Neste fim de semana, as dicas de cultura do Plural são especiais para a piazadinha. Dia das crianças, né? Tem muita coisa legal na cidade. Olha, vou te dizer alguns exemplos de uma lista muito bacana que a gente montou lá no site do Plural. Olha, só para você ter uma ideia, tem teatro no Novelas Curitibanas, um pedacinho de tudo, muito legal, entrada gratuita. O Avelô está com uma programação super especial lá no campo das artes. Tem oficina para criançada, tem teatro premiado, inclusive fora do Brasil. E também tem o filme, Alma. Ok, não é para criançadinha, mas é muito bacana. E também tem, na Caixa Cultural, tem show musical, MPB, com barulhinho. Olha, o repertório é uma delícia. Tem música nordestina e tem outros grandes sucessos. E para quem está afim de uma coisa mais rock'n'roll, tem um Halloween antecipado. Festinha com direito, a música, comida e também apresentação de teatro no meio do rolê. Está sabendo, né? Imperdível. E além disso, claro que também tem coisa para os grandinhos. Na alfaiataria, tem peça de teatro estreando. Eu sei que vou te amar. E no mini Guaíra, tem o último fim de semana do Festival Homero, com três cantos da Elíada. Olha, não tem como dizer que falta atração nesse fim de semana na cidade. Também não tem como se espantar se não der sol. Dá para aproveitar muita coisa. Já sabe, né? Os outros detalhes estão lá no site do Plural. É plural.jor.br. Plural, o melhor jornal de Curitiba. Leia e assine. Leia e assine. Obrigado.